Olá pessoal, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eita, gente, ó, esse bolo aqui, ele tá aqui faz muito tempo e ele é de chocolate com morango, então o que eu vou fazer vai ser levar ele pro Naruto comer hoje, porque hoje eu e o Naruto vamos comemorar uma semana de namoro. Uhul! Mentira, tô brincando, não é uma semana de namoro não, até porque o Naruto, ele nunca me pediu em namoro aqui no Minecraft, então oficialmente nós não somos namorados, infelizmente. Ó, eu faço de tudo, véi, pra ele gostar de mim, eu vou lá, eu danço na cachoeira pra ele, eu encanto ele, eu beijo ele, eu prendo ele, eu faço tudo, mas é muito difícil de conseguir, conseguir de verdade, fazer com que o Naruto se apaixone por mim. Ele é um menino difícil, véi, ele só gosta quando ele gosta, né? Bom, eu quero que vocês comentam aí pra mim saber se o crush de vocês, se o menino ou a menina que vocês gostam também são difíceis desse jeito, se eles gostam de você... Eita, credo! Ai, que susto, parecia um... Parecia uma pombona. Passa a pomba, pomba. Que pombo que é, menina? Parece um anjo. Parecia uma pombona na minha casa, eu achava que era uma pomba, igual quando você vai no mercado, tem aquelas pombas voando. Que pomba? Não, aí não, Renata, parece um anjo. A expectativa é um anjo, a realidade é um pombo. Olha o pombo, pegue o pombo agora. Ô, gente, ó... Não precisa pegar, pega nunca. Vem, vem, vem. Ô, Vitória, ô, Naruto, tira essa asa aqui, por favor. Não, não vai tirar, não. Dê uma maçã pra mim, por favor, e uma para o Sasuke. Por quê que eu vou dar a maçã pra você? Por quê? Agora eu consegui uma faquinha de combate, olha só que legal. Faquinha de combate. Aham, ó. Eu prefiro meu arco. Mas não, é da hora, vamos tentar fazer o nosso combate de ninjas. Deixa eu ver, deixa eu ver essa faquinha de combate. Ó, eu achei ela na coisa de combate. Eu quero uma faquinha de combate. Calma, vou pegar o... Tá, eu tenho aqui pra você também, Sasuke. Ela não ataca, Renata. Por que não? Por que não? Eu tô mirando o C. Ah, que da hora. Por que isso? Ela não ataca. Eu achei que atacava. Tenta pegar uma aí, pega outra aí. Pega aí. Agora vai ser o super ataque. Um, dois, três e um. Uau! Uau! Ô, gente, olha. Eu tava pensando que hoje a gente pode fazer o Skull Skull de novo. Porque aquele dia eu gostei demais. Então, o que vocês acham? Eu acho que pode ser uma boa, só que é bem complicado, né? Por quê? Porque o Skull Skull, ele é difícil demais. Porque, tipo assim, o que eu tenho que falar pra você é que eu não sei o que eu tô falando. Tá, então vamos brincar de Skull Skull. Vem. Eu vou... Ah, peraí. Olha. Antes de começar o esconde-esconde, eu já consegui faquinhas pra gente fazer o combate, só que não deram certo. Então, vocês me devolvam, por favor. É caro essas faquinhas? Ah, é caro. Eu vou lá devolver lá no Penhores. O que é isso? É onde eu comprei. É uma barraquinha. É uma barraquinha. Ah, tá. E lá na barraquinha, eu falava assim, você compra três faquinhas e você ganha um guarda-roupa. E aí eu trouxe pra você, Naruto, porque eu fiquei sabendo que você tava sem guarda-roupa. É porque alguém quebrou, né? Tipo assim, não sei quem. Então, eu vou colocar ele lá no seu quarto, tá bom? Isso, faça esse favor, por favor. Nossa, que gentileza. Ah, eu sei, né? É. Eu sei, né? Eu sou muito gentilzinha. Olha que feio que tá sua casa sem guarda-roupa, mas agora o que vai mudar? Olha só. Vou dormir na cama do Sasuke. Ah, meu. Do Sasuke, não do Naruto. É meu dinheiro. Mas você tá rico, hein, menino? É o dia dos meus prêmios que eu ganhei. Oh, louco. Que que é isso, hein? Tá milionário. Vou até te dar um bolo de parabéns. Um quê? Um bolo. Não é seu aniversário, mas você tá de parabéns. Tá de parabéns, tá milionário, hein? Bom, gente. Então, esconde-esconde o que a gente pode fazer. Agora, nós podemos fazer porque a casa do Naruto tá completa, né? Aham. Tá fogo aqui, Naruto? Tá ficando louco? Que vai acontecer com quem? Ó, é o seguinte. Pode começar com a Hinata. Tá, pode ser. É, pode ser. Vai. Vai, começa. Mas é só na casa do Naruto, só. Tá, beleza. Vai. Vai, eu vou contar até 10. Vai. 1, 2, 3. Vai, tô contando aqui. Pode se esconder, gente. Tá bom. Vamos esconder. 5, 6, 7, 8, 9, e lá vou eu. Vocês vão... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Ah, salva 1, 2, 3. Ah, não vale. Não vale. Não vale. Agora que vale. Nossa, esse Sasuke, ele é muito safado, velho. Todo esconde-esconde, ele faz graça. Que graça. Que graça. Nossa, o que ele fez? Ele se esconde no lugar errado. Aí é graça mesmo. É, eu falei? Pessoal, a dica que eu dou pra vocês, Nata. O lugar onde eu tô é bem grande dentro da casa. Hum, tá, tá, tá. Deve ser aqui, então. Deve ser na Copa de Futebol. Aonde? Caraca, que difícil. É bem grande. Garoto, salva o 2, 3. Ah, não. Onde você tava? Eu tava no lugar mais menor que dentro da casa. Qual? Tá de vindo, ó. Suriu, uai. Eu tava aqui, ó. Calma aí, deixa eu ver. Ah, eu não acredito. Não, mas eu não vi. Tava aqui, ó. Você passou reto, Bobo. Eu falei assim, o lugar, o maior lugar da casa. Você foi... Correndo lá. Ah, chegava pra ver se estivesse aí. Não vi, não. Tava aqui, ó. Aí eu virei a cabecinha pra baixo aqui, ó. Ninguém ria. Mentira, eu tô brincando. Eu tava lá no aeroporto. Ah, eu ia lá mesmo. Vai. Quem foi, Pigo? Ninguém. Então tá com o Sasuke. Vai, bora. 1, 2, 3, 4. A animação do Sasuke me anima. Ai. É, ele tá no mar, Pris. 7. Foda. Oito, nove, dez. Lá vou eu. Então bora. Vai, vai. Cori, cori. Tem um buraco aqui. É aqui que vocês estão? Hinata, salvo, um, dois, três. Cadê o Naruto? Naruto, Naruto, Naruto. Vamos ver se a gente acha ele agora. Naruto. Lá, 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 lá. Naruto só pode estar em um lugar. Aonde? Aonde? Em si. Ah, ele tem asa, velho. Não vale. Não, Naruto. Só um, dois, três. O Sasuke tentou voar pra me pra achar. Olha, Naruto. Eu sei agora, Naruto. Agora é minha vez. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 Quarenta, quarenta, quatro, cinco, quatro, cinco, quatro, cinco, quatro, sete, quarenta, oito, quatro, cinco, cinco, quatro, cinco, 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 cinco. E lá vou. Rinaldo, só um, dois, três. Só um, dois, três. Só um, dois. Naruto, vai estar ruim, hein, velho. Tá com a... Não, agora eu ouço o Sasuke de novo, porque eu me salvei primeiro. Vai, vai, Sasuke, vai. Vai logo, vai, Sasuke, vai, Sasuke. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá vou. Naruto, fica aí dentro. Não sai daí. Naruto, não saia. Não saia. Fica aí, não saia. Vou trancar você aí. E agora... Ele vai escutar os bonitos bichos. Ah, mas fecha a boca, faz assim. Me solta o meu na roupa. Ai, meu Deus do céu. Naruto, salvo dois, três. Salvo eu também, salvo o mundo. Salvo o mundo. Ah, 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 ah. Gamba, Renata, salvo dois, três. O Sasuke, ele tá... Ele tá de boa hoje. Por isso que ele não tá jogando, é sério. Ele não tá o Sasuke Reverso que a gente conhece. Não, mas pode inspirar o Sasuke Reverso? Não, não pode, não pode. Pode continuar assim. Mas, ó, não vale, porque ela usou, é... Táticas indevidas nesse... O que ela usou? Ela usou o guarda-roupa. Eu usei moto e bicicletinha. Ela me prendeu dentro do guarda-roupa e me beijou. Então, significa que ela deu muita chance pra você me achar. Porque além do guarda-roupa ser grande, né, ainda ela fez um monte de barulho. Então, você não achou porque isso é ruim mesmo. Eu não assisti em nada, tava com sono mesmo. Ah, eu vou com sono. A gente vai fazer um negócio bem legal aqui. Tô aqui, ó. Não, para de olhar com isso. Ah, eu sou folgado. Olha o olho com o olho vermelho. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha, queria falar nada não pra vocês, mas eu vou dar um comunicado. Qual é o comunicado? É hora de alguém assumir essa responsabilidade de que aconteceu aqui na roleta e arrumar, né? Por quê? Certeza que a Renata vai assumir isso. É, essa é a minha responsabilidade também. Pega essas coisas aí que você jogou aí de lixo. Isso, leva embora. Aí, ó. Pronto, agora eu vou invocar o Herobrine. É bom você levar isso aí e ir embora. É, vou invocar o Herobrine, galerinha. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o seu likezão que é muito importante. Ativa o sinodificação. Manda o canal pra todos os seus amiguinhos. Se inscreve muito, 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 muito pra gente conseguir bater as nossas marcas, beleza? Até o próximo vídeo. Falou e tchau! Tchau!